Música Durante a manhã desta sexta-feira foi inaugurado o laboratório do Parque Tecnológico aqui no município de Nova Mutom e no decorrer do evento foram assinados vários termos de intenção termos de intenção estes que são parcerias com empresas privadas que deverão se instalar aqui no município de Nova Mutom Hoje, na minha feira esforçada, estou fazendo o dia aqui na decoração aqui no Centro Agrológico uma obra de inovação para Nova Mutom, essa tecnologia de inovação a obra que nós temos é todos, a caixa de política e empresarial envolvida, a comunidade envolvida parabéns então ao Leandro Biveto, a visão municipal, a todos que estão envolvidos nesse projeto que não é de hoje, em 2015, já como falou o prefeito e parabéns a Nova Mutom, então, que é a inovação no Mato Grosso isso aqui é para todo o Brasil ver olha o tamanho da obra parabéns a todos da comunidade acho que Nova Mutom a cada dia surpreende esse projeto específico do Parque Tecnológico nós idealizamos no nosso penúltimo mandato 2013 para frente, onde trabalhamos a conquista da área, dos 150 hectares onde aqui quero agradecer ao Frederico que aqui está representando o grupo Mutom seu Luiz Divino, a toda a família, para que isso pudesse se realizar porque é um projeto muito amplo, um projeto que a gente sabe que vai demandar muitas coisas e posterior a isso, falando do Parque Tecnológico, nós viemos em 2017, 2018 a primeira conversa que surgiu através do Enio Perim com o Odorico, professor lá da Univates de Lagiado a partir daí eu me interessei pelo projeto e buscamos a conversar com as pessoas que eram os responsáveis a partir daí, então, fui apresentado para o seu óculos, que aqui está e que comprou a ideia e juntamente levamos o projeto à frente então, fico muito feliz, em 2018 e em 2019 iniciamos as obras 2020, com a pandemia, deu uma atrasada nas obras mas hoje, temos a grata satisfação do prefeito Leandro concluir a obra, o Enivates aí está, com toda a aparelhagem conforme o que foi previsto na parceria então, isso é importante, nós temos que plantar sementes e que essas sementes germinem e deem frutos a partir de agora nós já vamos ver que esse laboratório essa parceria com o Enivates começa já a gerar frutos então, essa é a minha felicidade de ver as coisas concluídas o prefeito Leandro e o seu vice Alcindo estão de parabéns quero também agradecer ao voto pela confiança mas o município sempre foi muito rigoroso e muito prático importante para Nova Mutum, para a região Norte e Médio Norte mas importante para o Mato Grosso e para o Brasil esta obra, com certeza, do laboratório vem atender todo o Centro-Oeste e nós estamos com muita satisfação e alegria vivendo esse momento histórico Mutum, como eu tenho falado, tem vivido dias importantes na sua história e hoje, com a inauguração do Parque Tec que é o objetivo de nós tornarmos esta região da cidade a cidade do conhecimento, da inovação, da tecnologia e o laboratório é o primeiro passo o primeiro passo para consolidar essa cidade do conhecimento e da inovação então, para nós, hoje, é um dia importante da qual servirá toda essa estrutura não só para Nova Mutum, mas para o Mato Grosso como um todo um momento muito especial para o nosso município um dia histórico, nós iniciamos um parque tecnológico é muito difícil você colocar um parque tecnológico para funcionar mas aqui em Nova Mutum, a gente começando o parque com a inauguração de um laboratório um grande laboratório reconhecido no Brasil aqui dentro do Parque Tecnológico é uma âncora que vai puxar e vai alavancar e trazer a vinda de outras empresas aqui para dentro do parque é um ambiente que nós vamos trabalhar com a médio e longo prazo que vai trazer muito resultado diretamente para a nossa população é gerando conhecimento é aqui que novas ideias irão surgir coisas que ainda não existem passarão a existir através das ideias geradas aqui dentro desse parque tecnológico então é a gente oportunizar todas as pessoas aqueles que mais precisam ter um local de desenvolver as suas habilidades os seus talentos e serão aqui dentro será aqui dentro do parque tecnológico então nós queremos agradecer a todas as pessoas que de uma forma contribuíram para que esse momento chegasse Música Música